Música Jogos em mídia digital é na nova era games Use o cupom central para poder ganhar seu desconto Link na descrição A situação da Blizzard tem sido um tanto preocupante nos últimos meses Depois de demissões em massas e diversos projetos de games que não tem sido muito populares com seus jogadores Como por exemplo com Diablo Immortal para mobile A situação da empresa está bem complicada Já que seus desenvolvedores estão saindo Eles não tem grandes jogos, pelo menos para 2019 E a gente ainda não sabe o que temos no futuro da empresa Entretanto, alguns vazamentos mais recentes podem indicar Que a Blizzard teria cancelado um shooter de Starcraft em primeira pessoa Para se concentrar em nada menos que Diablo 4 e em Overwatch 2 Esses vazamentos não são aleatórios Mas sim realizados por Jason Schreier O jornalista da Kotak foi responsável por alguns dos maiores exposits dos últimos meses Portanto, a gente pode considerar que esses vazamentos são mais do que verdadeiros Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central E agora eu e o White vamos explicar para vocês todos os detalhes Dessas notícias da Blizzard E desse possível Diablo 4 e desse Overwatch 2 Cara, que contramão contra tudo que a Blizzard tem feito recentemente, não é mesmo? Sim, cara E eu acredito bastante nesse vazamento dele Pelo simples fato de, como você disse, ele está acertando em vários exposits E também agora na E3 ele está fazendo umas matérias muito boas em questão do Watch Dogs Quando vazou ele foi lá e botou a mão no fogo e falou Sim, isso aí é verdade Eu já confirmei com a galera da Ubisoft Tá ligado? Então o cara está acertando basicamente tudo, velho Então é só questão de tempo para a Blizzard anunciar esse Overwatch 2 aí Esse Diablo 4, velho Como a gente já falou, né O histórico desse jornalista fala por si mesmo Ele é responsável pelo expose do Anthem Ele é responsável pelo vazamento também do Watch Dogs E diversos outros vazamentos como do Call of Duty Que a gente também já relatou aqui na Central anteriormente Agora o vazamento da vez seria que a Blizzard teria cancelado um FPS de StarCraft Que estava em desenvolvimento por dois anos E de acordo com três pessoas familiarizadas com os acontecimentos no estúdio A principal razão é que a Blizzard quer focar nas franquias Diablo e no Overwatch O projeto que tinha o codinome Ares Foi descrito como um, abre aspas, Battlefield no universo de StarCraft Portanto a gente podia estar esperando um campo de batalha massivo Com diversos jogadores de um lado controlando soldados e outros controlando alienígenas zergs E, cara, quando você parar pra pensar Eu acho que seria do caralho um Battlefield do StarCraft Sério, a gente tem um potencial de lore de gameplay com diversos veículos E diversos modos de jogo que realmente se encaixam super bem nesse universo da Blizzard E eu acho que iriam preencher uma lacuna que está faltando da Blizzard atualmente Que é justamente um first person shooter massivo, assim, gigante Não que o Overwatch não seja gigante, mas em escala, sabe? Tipo uma escala enorme como o Battlefield E, cara, eu fico triste de saber que esse projeto está sendo jogado fora, cara É realmente triste saber disso Sim, eles pegaram esse projeto, né Cancelaram, a Blizzard já confirmou que cancelou Segundo as pessoas que trabalhavam lá Alguns dizem que o desenvolvimento estava muito lento, né E pensando aí, talvez, nos jogos aí que ela quer focar Por exemplo, Overwatch, tem Overwatch League Apesar, né, da galera não jogar muito O pessoal casual está meio abandonando o jogo A Overwatch League está sendo bancada pela Blizzard Então, está, tipo, tendo transmissões A galera está assistindo E isso continua mantendo o jogo um pouquinho ativo, certo? E eu acho que o Diablo é mais uma questão de Pô, vamos tentar focar no Diablo aqui E tentar desfazer a cagada que a gente fez com o Immortal Tipo, eu acredito que eles ainda vão lançar o Immortal Não vão, tipo, deletar ou cancelar o projeto Mas eles vão já, tipo Ó, galera, estamos lançando o Immortal aqui Mas a gente já está produzindo quatro, tá? Então, calma Não fiquem jogando pedra na gente Vamos acalmar, tal E eu acho que foi basicamente isso, cara O projeto estava lento Talvez eles possam ter algum problema no desenvolvimento E falaram, ó Acabou, vamos pegar Vamos separar aqui o estúdio Vamos mandar metade para o Overwatch Metade para o Diablo E vamos produzir outras coisas, tá ligado? Mas é uma pena Porque alguns desenvolvedores falaram Que foi um enorme choque Saber que a Blizzard estava cancelando o projeto E outras pessoas disseram também Que o projeto parecia estar indo muito bem Então, é uma pena ver que um game Que estava em desenvolvimento há dois anos E tinha um potencial Está sendo jogado fora por, né Outras franquias E não foi a primeira vez Que um jogo de tiro do StarCraft foi cancelado Porque eles cancelaram em 2002 Na verdade, cancelaram em 2006 O anúncio foi em 2002 Do StarCraft Ghost Que também ia ser um shooter, né? É o segundo cancelamento de shooter Para StarCraft já da Blizzard É uma pena Para a galera que é fã de StarCraft Parece que eles não vão receber um FPS tão cedo Da Blizzard Entretanto A Blizzard em si Também se pronunciou Em uma declaração longa E que não foi muito específica Sobre esse vazamento Dizendo que eles sempre tomam decisões Sobre coisas Independente do resultado final Ou de como as coisas são interpretadas Com base nos valores E no que eles acreditam Que faz sentido para a Blizzard Bem como que eles esperam Que os jogadores mais apreciem Ou seja, é engraçado Que eles deram uma declaração específica Sobre esse vazamento De Jason Schreier Ele entrou em contato com a Blizzard Para pedir informações E é engraçado Que eles deixam bem claro que Abre aspas Geralmente não comentamos Sobre projetos não anunciados Mas diremos o seguinte E aí eles dizem um monte sobre isso Ou seja Quando a empresa vira e fala Geralmente não comentamos Sobre projetos não anunciados Mas Esse mas Meio que confirma Tudo que está acontecendo aqui Entende? Eles não estão colocando Os pontos nos is Mas eles estão deixando bem claro Que basicamente Isso está acontecendo E cara A gente vai tomando essa decisão Porque a gente acredita Que é o melhor para a empresa E isso tudo aconteceu Para que? Para eles focarem Em Diablo 4 E em Overwatch 2 Que de acordo com os vazamentos Tudo indica Que eles vão ser anunciados Na BlizzCon Deste ano Eles vão ser Partes fundamentais Da estratégia da Blizzard Para os próximos anos Que está falando Extensivamente De Diablo 4 Que seria o codinome Fenris Que estava falando Desde o ano passado O legal É que o Overwatch 2 Ou qualquer que seja O nome desse jogo Que a gente ainda não sabe É que ele teria De acordo com o vazamento Um grande elemento PVE Um grande elemento Cooperativo Inclusive as pessoas Da Blizzard Estão comparando ele Com o Left 4 Dead E isso me deixa Com uma grande questão Por que eles estão lançando Um outro Overwatch Focado em coop Sendo que eles poderiam Lançar Não sei Uma mega campanha Cooperativa Para o Overwatch Atualmente Sabe? O que impede deles De expandir o Overwatch Atual Ao invés de ir lá E lançar um novo jogo? Sim cara Eu fico pensando Dessa forma também O Overwatch está aí Tem o competitivo O jogo está aí O jogo não está defasado Na minha opinião Ele não está tipo Ele não envelheceu ainda Dá para jogar um Overwatch Os gráficos ainda São bonitos Eu não vejo O problema De fazer uma atualização Grande para o jogo Só que os caras Querem fazer um jogo Separado Os caras querem fazer Um Overwatch 2 Vamos lançar uma campanha Provavelmente também Vai ter um multiplayer Só que daí Como é que fica O primeiro Overwatch? Tipo Deleta? Vai virar agora Competitivo do 2? Acabou o competitivo do 1? Como é que fica? O 2 vai ser só uma campanha? Será que vai ter um outro nome? Vai ser tipo Overwatch alguma coisa? Tipo um spin-off Só com uma campanha? Single player e co-op Basicamente Pode ser né? Pode ser isso também E outra Também tem a questão De a Blizzard Precisa fazer dinheiro Eles estão focando Muito em questão mobile Eles já falaram isso Estamos produzindo Jogos de celular Para todas as nossas franquias Então a gente sabe Que tem um Overwatch Para celular sendo feito Eu não acredito Que esse aqui Em específico Que o Jason está comentando Seja para celular Porque Para ter um elemento co-op Estilo Left 4 Dead Eu acho que vai ser um jogo Para PC e consoles mesmo Mas eles estão fazendo Para celular Tem StarCraft Feito para celular Tem Diablos sendo feito Overwatch Então está sendo feito Só que Pensa comigo lá O Overwatch Vendeu o que tinha que vender Hoje em dia Eles botam o Overwatch Grátis ali Umas semaninhas Para a galera comprar Bota o jogo A 40 pila Para vender Então Eles já ganharam O que tinham que ganhar Com o Overwatch Eu não sei se o Overwatch Consegue expandir tanto Quanto eles querem ainda E eles pensam o seguinte Pô Vamos criar um novo Overwatch Fazer uma campanha Que todo mundo quer A gente vende Para todo mundo de novo E lucra horrores de novo Tá ligado E a questão do Diablo Eu acho que Não tem nem Para onde correr Os caras cagaram Na BlizzCon do ano passado Vai ter que lançar agora O Diablo 4 Sim Não tem nem para onde fugir É engraçado que Esse projeto do StarCraft De jogo de cheiro Em primeira pessoa Ele entrou em desenvolvimento Logo em 2017 E ele estava Utilizando a mesma Engine do Overwatch Ou seja Lançou o Overwatch Em 2016 Um ano depois Eles já começaram A trabalhar em cima Do mesmo motor gráfico Do Overwatch Para fazer esse jogo De tiro do StarCraft Então eu fico meio Triste ainda De saber disso Porque Cara O motor gráfico Do Overwatch Foi feito do zero Pela Blizzard Justamente para acomodar Um FPS Entende? É a mesma coisa Do Frostbite Da EA O Frostbite Foi feito Para o Battlefield Quando você coloca Tipo Need for Speed Outros jogos Fica esquisito Fica ruim Anthem e Mass Effect Tiveram problemas Com a Engine Porque era ruim Por quê? Porque ele foi feito Para ser um motor gráfico De primeira pessoa E o Overwatch É o mesmo caso Ele foi feito Para ser um motor gráfico De primeira pessoa Então Cara Dá para imaginar Que pelo menos A grande parte Dos assets necessários Para fazer Esse shooter Do StarCraft Já deviam estar ali Na Engine Era só Sabe Criar o mundo Basicamente Criar as mecânicas E é uma pena ver Que isso não vai estar Sendo utilizado E é engraçado também Ver que De acordo com Os vazamentos A Blizzard Quer mover O maior número Possível de jogos Dela Para esse Motor gráfico Para essa tecnologia Querem reciclar tudo Eles querem reciclar Esse motor gráfico Do Overwatch O máximo possível E trazer todas As suas franquias Para eles Vai virar uma Bethesda Da vida Vai fazer jogo 20 anos Com a mesma Exatamente Então isso Sei lá Isso pode ser Meio preocupante Talvez Eu tenho um certo medo Por que? Como eu falei A Frostbite Foi feita Para Battlefield Para um jogo De tiro Em primeira pessoa Com mapa Massivo De um jogo De corrida Em alta velocidade E sem elementos Destrutíveis Tanto é que Se coloca os primeiros Jogos Do Need for Speed Que foram feitos No Frostbite É tudo uma porra O mapa não carrega Trava Pra caralho Tem um monte de problema E eu fico pensando O que que ia acontecer Se a gente ter Esse novo Diablo 4 E ele for nesse Motor gráfico Do Overwatch Será que vai ficar bom mesmo? Será que não vai dar pau? Tipo O que que a gente pode esperar Sabe? Sim Eu acho que Se tiver dando ruim Eles podem mudar também Eu acho que a Blizzard Não é dessas empresas De Vou lançar o jogo De qualquer jeito Eu acho que É muito Acho que todo mundo aqui Pode achar que a Blizzard Tá mal agora Das pernas e tal Mas a gente não pode negar Que quando ela lança um jogo Pelo menos ele sai ok Tá ligado? Dá pra jogar É muito difícil a Blizzard Lançar um jogo ruim Na minha opinião Então eu acho que Nada impede deles mudarem Depois Ou cancelar o jogo também Acho que eles não tem medo De fazer isso Então é É uma pena pra mim Eu acho uma pena Eles terem cancelado Esse FPS do StarCraft Eu realmente queria ver Mais o universo do StarCraft Ainda mais em primeira pessoa Mas fazer o que? Eles deram essa cancelada E pelo menos Agora a gente já sabe Que vamos ter um Diablo 4 Vamos ter mais jogos de Diablo E teremos esse novo Overwatch 2 Focado em copo Left 4 Dead Overwatch Bizarro Mas eu tô curioso Pra saber Como que vai ser Esses anúncios Né? BlizzCon deste ano Portanto galera Qual que é a sua opinião Sobre esses vazamentos O que você espera De Overwatch 2 E Diablo 4 O que você esperava Desse FPS do StarCraft Você se sente triste Por saber que esse game Também foi cancelado Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza? Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde Nenhum dos nossos apelotos Beleza? Enfim O que eu falo com vocês Foi o Lion White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia E uma boa sorte Nos campos de batalha Até mais